E o valor do Signature de Bradesco é pior que o Black do Inter, porque o Signature de Bradesco cobra R$630,00. O Black do Inter, no Inter Plano do Gourmet, custa R$450,00. Ou seja, é mais barato você fazer a assinatura do Plano do Inter, R$450,00, e ter 6 acessos ao Lounge Key, do que pegar o Signature de Bradesco, pagar essa noidade de R$630,00 e ganhar um ponto e não ter acesso a nenhuma sala. Nem na Mastercard, nem no Lounge Key. Deu para você pegar a visão que está acontecendo agora com os cartões do Banco Inter? Bem, como vocês sabem, o Banco Inter 2023 lançou alguns processos, né? E o Inter, para não ficar atrás dos seus concorrentes, o Inter está lançando para este ano os cartões com pontos. Ou seja, o Banco Inter, ele vem com tudo para enfrentar tanto os grandes bancos, quanto o seu concorrente principal, que é o C6 Bank. Por que que o Inter enfrenta o C6 e não o Nubank? Porque o Nubank é outro tipo de pegada. O C6 é um banco múltiplo que quer fazer de tudo para enfrentar os grandes bancos. Então, o Inter, para não ficar para trás, sabendo disso, ele quebra o seu próprio protocolo. Por que que ele quebra o protocolo? Porque eu estive no lançamento do Super App do Inter. Quem me segue lá desde os últimos cinco anos, deve ter me visto lá em Belo Horizonte, na sede do Inter Nova, onde o presidente do Inter respondeu uma pergunta minha. E ele respondeu o seguinte, nós não temos interesse em pontos no cartão. Esse presidente, o João, respondeu a mesma pergunta que a presidente do Nubank falou. Nós não vamos lançar pontos no cartão do Nubank. Mentira! O Nubank vai lançar um cartão Black com pontos agora. Ultravioleta. Chamado de Super Ultravioleta. E o Banco Inter vai lançar os seus cartões Gold, Platinum e Black com o seu Super Ponto no seu Super App. Isso vai fazer com que o Inter ganhe mais status no mercado. Por que? Quando a gente fala de custo de ter um cartão de crédito, não é barato. Quando você fala que o cartão de crédito do Inter não tem anuidade no Gold, não tem anuidade no Platinum, e não tem anuidade no Black, e não tem anuidade no Black Win, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um cartão que tem o custo mais benefícios. E aí, o que acontece? Você tem lá um cartão do Banco Inter? Isso é um dos pilares que vai acontecer agora, tá? Deixa eu só pegar a pontuação pra vocês. Lá no nosso blog, basta você colocar no nosso blog, na lupinha, você coloca Banco Inter pontos. Lá na lupinha do nosso blog, vai aparecer a matéria que nós publicamos em primeira mão pra vocês lá. Banco Inter liberando... Liberou pontos no cartão, tá? É a segunda matéria do assunto. Então, só pra que vocês saibam como que vai proceder isso daí, tá? O cartão Gold, como vocês sabem, ele pontua 0,25% de cashback, sem anuidade. O cartão Platinum do Inter pontua 0,50% de cashback, sem anuidade. O Black do Inter pontua 1,1% sem anuidade. E o Black Win, 1,25% sem anuidade. Se você comprar o acelerador, que ele chama de Interpass, mas na verdade é o acelerador do cartão, é 0,25% mais pra todos os cartões. Ou seja, o Gold passa 0,50%. O Platinum 0,75%. O Black 1,25%. E o Black Win 1,50% de cashback em todas as compras. Só que o cliente, se ele preferir, como no C6 Bank, eu não quero cashback. Eu quero pontos no C6 Pode. Se o cliente quiser vender os pontos por cashback no C6, pode. O Inter, mais ou menos igual. E aí o que vai acontecer? O Gold do Inter, o Gold do Inter que não tem anuidade, vai pontuar 1 ponto a cada R$ 20,00 gastos. Isso significa, mais ou menos, a cada R$ 4,00, um ponto. De graça. Isso considerando o dólar a R$ 5,00. O dólar a R$ 5,00, R$ 4,00, um ponto. O Platinum do Inter, a cada R$ 5,00, vai valer um ponto. Ou seja, a cada R$ 1,00, um ponto. Sem anuidade. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, é isso daqui. O Visa Platinum ou Visa Signature do Bradesco, a anuidade é R$ 630,00. Isso por ano. O Platinum do Bradesco e o Signature pontuam 1 ponto. O Prime, 1 ponto e meio. Nós estamos falando no geral. Então, o Platinum e o Visa Signature do Bradesco pontuam 1 ponto a cada R$ 1,00. Ou seja, a cada R$ 5,00, um ponto se levar o dólar a R$ 5,00. Correto? Beleza? Pois bem, se você tentar pagar essa anuidade do Signature do Bradesco, você vai pagar R$ 630,00 por ano. Correto? Agora, vai pegando a visão do que eu vou chegar para vocês aqui agora. O Black do Inter vai pontuar 1 ponto a cada R$ 2,50. Ou seja, a cada R$ 2,50, você ganha 1 ponto. A cada R$ 1,00, 2 pontos. O Black do Bradesco pontua 1,8. E o Black do Bradesco, a minha idade, é R$ 1.200,00. O Black do Bradesco não te dá a sala VIP. O Black do Inter te dá 6 acessos ao lounge aqui. Ilimitado a Mastercard Black. O Bradesco ilimitado a Mastercard Black. Vai pegando a visão onde eu vou chegar com você aqui agora. O Black do Inter, a cada R$ 2,00, 1 ponto. A cada R$ 6,00, 3 pontos. Se o dólar está R$ 5,00, ou seja, a cada R$ 5,50, ou seja, a cada R$ 1,50, você pontua 6 pontos no Inter. Show? Maravilha? Só que o Black do Inter, o Win, é ilimitado ao lounge aqui. O Black do Inter é ilimitado ao lounge aqui. O titular em 4 adicionais. Ilimitado ao lounge aqui. O Black do Win, o Black e o Inter. O Win, ele dá um up por ser ilimitado ao lounge aqui. E o Black normal com investimento, também ele é ilimitado ao lounge aqui com 4 adicionais. E não tem anuidade. Deu para você pegar uma visão? Eu quero dizer o seguinte. O Platinum, o Signature do Bradesco e o Platinum do Bradesco, eles são piores que o Platinum do Inter. E o valor do Signature do Bradesco é pior que o Black do Inter. Porque o Signature do Bradesco cobra R$ 630,00. O Black do Inter, no Inter Plano do Gourmet, custa R$ 450,00. Ou seja, é mais barato você fazer a assinatura do Plano do Inter, R$ 450,00, e ter 6 acessos ao lounge aqui, do que pegar o Signature do Bradesco, pagar essa anuidade de R$ 630,00 e ganhar um ponto e não ter acesso a nenhuma sala. Nem na Mastercard, nem no lounge aqui. Deu para você pegar a visão que está acontecendo agora com os cartões do Banco Inter? Deu para você pegar a visão que está acontecendo agora com os cartões do Bradesco,